Eu gosto de adrenalina, uma coisa que me chama bastante atenção e eu gosto de fazer esporte que eu não conheço. Bom, então você tem os esportes, mas aí você vai pra casa e você tá sozinho. Mas, quer dizer, tá sozinho, eu imagino, foi por isso que me bateu a história do telefonema. Eu imagino que você seja extremamente assediado, imagino que você esteja aproveitando a vida, mas, ao mesmo tempo, eu percebo que você tá procurando alguém, é isso mesmo, pra ficar, pra valer? Não, não, essa informação não... Não, não tô, só pergunto. Não é verídica. Mas, ao mesmo tempo que você fala de solidão, Gabi, apesar da minha idade e do meu trabalho, muita gente pensa no óbvio, que eu tô pegando todo mundo, que eu tô curtindo a vida doidado. Tem essa coisa de ser famoso. Mas, é o que eu te disse, as coisas são bem diferentes do que aparentam ser. Eu acho que a solidão é uma opção. Então, assim, eu posso ter o que todo mundo pretende, ou boa parte da população pretende. Posso ter dinheiro, posso ter fama, posso ter sucesso profissional e mulheres. E isso realmente te preenche de alguma forma, sem dúvida. Se eu tiver tudo isso, vai ter uma coisa pra mim, eu, Caio. Se eu tiver tudo isso, tem uma coisa que me fica vazia, que quem preenche pra mim isso é Deus. Agora, se eu tiver isso preenchido, se eu tiver Deus no meu coração, se eu tiver essa paz, eu não preciso ter nada disso que isso me preenche de certa forma. Bom, você é um cara de fé. Eu acho que é uma opção. Você é um cara de fé, mas é de religião também? Sou cristão desde pequeno, desde os meus 13 anos. De que igreja? De igreja evangélica. Desde que eu era muito novo, assim, totalmente diferente de toda a minha família. Porque eu ia em acampamento quando eu era pequeno e tal. Então, conheci a palavra muito cedo. E sigo desde então e é o que... Que te ajuda. Claro que minha família, de boa porcentagem, me deu uma educação muito boa e me deu uma base pra que eu pudesse suportar o que eu suporto hoje. Mas eu tenho plena certeza que Deus não te dá o que você não pode suportar. Mas eu tenho plena certeza que Deus não pode suportar.